Fantasia e ação marcam o trailer completo de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Netflix anuncia a edição do Tudum com novidades e sem títulos originais. Trono de Ferro de A Casa do Dragão foi feito com 2.500 espadas e Tiago Leifers será o apresentador da CCXP Awards. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. O Tudum vai voltar, meus amigos. O evento online e mundial da Netflix, dedicado a novidades e conteúdos exclusivos da plataforma, está marcado para o dia 24 de setembro. Além disso, o streaming anunciou que a edição desse ano vai ser composta por 5 eventos globais que acontecem virtualmente ao longo de 24 horas. E vai ser uma surra de conteúdos, hein? Mais de 100 produções originais da Netflix vão ter novidades reveladas durante o evento. Entre as principais surpresas, a plataforma revela que os fãs vão poder esperar cenas inéditas e também os trailers, e a gente já está como? Muito ansioso, querendo ver tudo. E parece que o novo Trono de Ferro vai impressionar muito. Em A Casa do Dragão, o spin-off de Game of Thrones, o cenário clássico de Porto Real passou por um upgrade. De acordo com a Entertainment Weekly, o novo Trono é feito de 2.500 espadas, algumas delas bastante reais. E a pergunta que fica é, onde que alguém arranja tanta espada para construir um cenário como esse, meus amigos? Bom, segundo o showrunner, eles cataram essas coisas todas de sets de outros filmes e séries de fantasia. Isso porque as armas usadas em The Witcher e também no filme de Warcraft estão entre as que foram posicionadas na Sala do Trono pelos produtores. E o Tiago Leifert foi anunciado como apresentador da CCXP Awards, premiação que acontece amanhã, dia 15 de julho, e vai homenagear os maiores nomes da cultura pop nacional e internacional. Durante a cerimônia vão ser anunciados os vencedores de seis categorias, filmes, séries, quadrinhos, literatura, games, esportes e creators. E você vai poder assistir tudo isso no site oficial e canais da CCXP Awards, CCXP, Omelete e streamers parceiros, a partir das 8h30 com o Tapete Vermelho. E ó, vão ter homenagens e shows também, então vem com a gente. Vamos se divertir com o CCXP Awards. Vocês estão preparados para retornar à Terra-média? Bom, o Prime Video liberou nesta quinta-feira um trailer completo dos Anéis de Poder, série baseada no universo de O Senhor dos Anéis. O vídeo recheado de fantasia e muita ação, mostra mais detalhes das aventuras que vão tomar a Segunda Era da Terra-média. A produção vai contar com o retorno de personagens conhecidos, como a Galadriel e o Elrond, em uma aventura do lado de novos heróis. Mas e aí, vocês estão animados para esse lançamento? E ó, lembrando que a série tem estreia prevista para o dia 2 de setembro de 2022. Tá chegando, meu amigo. E esse foi mais um Hiperdrive com as principais notícias do dia. Aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum outro Hiperdrive que a gente faz por aqui. Tchau!